isso, a animação é bem legal e aí, quando a gente perdeu o bagulho do Carioca a gente manteve o Várzea, e o Várzea agora é um programa semanal que a gente fala sobre a competição da semana com a equipe inteira do Flow Sports Club, né, aí e tem ido muito bem, assim, na verdade o Várzea tem ido melhor do que, se o convidado não é raipadão assim, vai melhor que o convidado inclusive, obrigado aí o YouTube, certo, porque o YouTube tá fudendo o Flow Sports Club de forma absolutamente injusta certo, porque assim, tiltou, tiltou tudo que aconteceu lá, o Flow Sports Club não tem nada a ver com isso, e a gente tá marinando aí há 40, 45 dias os caras, aí eu tive que ir pra internet falar, quando eu fui pra internet falar, eles responderam e-mail. Mas e que pé tá isso? Tá nesse tipo de pé, você tá no pé esquerdo mas a primeira vez, quando você percebeu se for o pé esquerdo do BES, tá bom viu lá, não tá monetizando porra nenhuma, você entrou em contato, que aliás foi uma puta virada acho que nem pode falar, não sei como é, a pessoa que te passou o contato, você me contou em off, é verdade que plot twist, maravilhoso assim, eu falaria de todo o coração mas eu não sei se ele gostaria que eu falasse será que não foi o Felipe Neto, mano, que passou? não é melhor não e... plus twist, né? e aí os caras prometeram que era, tipo, tinha um período a punição, né? é, a gente ia ficar, eles disseram que em 30 dias a gente podia pedir a monetização de novo mas assim, cara, ó mas isso já aconteceu, a gente já pediu já deu 30 dias já, a gente já pediu e foda-se é, é e assim, a capaz... pô, eu falei pra vocês aquele dia lá, né que eu tava com problema com o YouTube com esse bagulho, que eles suspenderam a monetização no meu canal e aí eles responderam, mano eu mandei a reivindicação, tinha 14 dias pra mandar mandei um vídeo explicando tudo de direitinho legendei em inglês mandei tudo direitinho, igual eles pediram e aí, eu mandei na sexta-feira quando foi na segunda-feira ontem eles responderam colocando de novo a monetização no ar tá? é... o problema que aconteceu foi por conteúdo reaproveitado como se eu fosse só pegando corte de algum canal e jogasse aqui no meu aí eu expliquei pra eles que não que era um vídeo de react igual eu tô fazendo agora mostrei lá a maioria mostrei como eu produzo o conteúdo né? fui rápido e sucinto tem que ser um vídeo de até de 5 minutos expliquei e eles devolveram a monetização nesse tempo, tá? então quem tiver com esse problema aí já fica avisado a parada é que é o seguinte é que aquela parada, né? a gente não tem nenhuma prova física mas os caras meteram pra gente na reunião lá que desmonetizar o Flow Esporte Clube e o Flau o nosso canal de coartes do Flow Esporte Clube foi um erro tipo, foi no ponto eles admitiram sim, e foda-se sabe qual é? e foda-se e isso pra nós foi mal foi mal porque não tem nada a ver com a trilha não tem nada a ver a pira toda na verdade eu levantei isso porque o Dave falou que o Vazia vai bem e tudo mais mas assim mas foi porque tava indo bem o Flow Esporte Clube mas a questão é que assim ele fala vai melhor que convidados menos hypados e tudo mais mas a verdade é que era pra gente ter pelo menos o dobro ali de pessoas porque as nossas impressões o nosso alcance ele é diminuído porque não é monetizado então assim a gente tem 50% por exemplo as notificações chegam pra 50% menos pessoas as recomendações aparecem pra 50% menos pessoas e assim o que acontece isso é um número inventado tem aqui é, tem exatamente esse número é curioso que a gente viu o que é o número inventado vamos lá quem tá assistindo né quem tá escutando isso depois você que não faz vídeo que você não tem histórico de vídeo você não sabe como que é o comportamento da plataforma então não tenta extrapolar na sua cabeça e tentar achar outros motivos a gente sabe o que a gente tá falando tipo assim eu tenho 17 mil vídeos publicados entendeu eu já passei desde quando que você tá na internet? 2010 né acho que é 2010 vai fazer 12 anos esse ano então assim eu já passei por todos os algoritmos que existem no YouTube eu sei eu peguei tudo eu sei tudo então assim o cara tem contrato com o Machinima lembra do Machinima? eu vi o Casimiro fez o react do seu falando sobre essa situação no YouTube e aí ele quando você comentou e tal ele falou uma coisa que ele fala e faz sentido mas cara a gente sabe dos nossos números ah não o Monark saiu claro que tem um monte de gente vai parar de assistir que o Monark saiu com certeza não duvido disso mas não desse jeito não dessa questão algorítmica não é assim que acontece não é uma gostosa e aconteceu exatamente a mesma coisa com o Flow Esporte Clube que não tem em Monark não tem nada a ver não tem nada a ver e aí assim a gente vê lá que assim as impressões despencaram mais da metade e a taxa de mano essa desculpa aí é meio esfarrapada as pessoas sabem por trás do algoritmo a gente diz pessoas as pessoas sabem que o Flow Esporte Clube é do Flow inclusive ele se chama Flow Esporte Clube apesar de você querer meio que negar David Jones meio que você querer desvincular uma coisa na outra mas inclusive ele se chama Flow Esporte Clube porque você sabe que o Flow dá um valor para a marca e as pessoas associam aquela marca com o Flow isso faz sentido o algoritmo não é só um número jogado o Clube por impressão subiu então assim não é que não é que a taxa de Clube por impressão subiu desculpa eu te vou voltar Monark não tem nada a ver não tem nada a ver e aí assim a gente vê lá que as impressões despencaram mais da metade e a taxa de Clube por impressão subiu então assim não é que não é que a taxa de Clube por impressão subiu não é que a taxa de Clube por impressão subiu como tem muito menos impressão a galera continua querendo ver então pra quem aparece ele clica sabe qual é não é que subiu isso é proporcional proporcional não entendi esse argumento eu não entendi realmente esse argumento desculpa, eu vou voltar de novo aqui que eu não entendi esse argumento isso é proporcional não é que a taxa de clique por impressão subiu não é que a taxa de clique por impressão subiu como tem muito menos impressão, a galera continua querendo ver então pra quem aparece ele clica não é que subiu, continua igual, só que diminuiu tanto a impressão isso você vê nos números são claros eu não entendi, peraí mostra pra 10 milhões 1 milhão clica começou a mostrar 50% pra 5 milhões 1 milhão clica proporcionalmente mesmo ah tá, entendi entendi, entendi mostra pra 10 milhões, 1 milhão clica 10% mostra pra 5 milhões, 1 milhão continua clicando então agora já são 20%, então entendi o mesmo 1 milhão que é ver só tá aparecendo pra menos pessoas, é isso? é esse o argumento dele? acho que foi isso, né? não, entendi Jones, desculpa, entendi e assim, cara, é desde sempre isso o interesse da galera só aumentou, inclusive se for analisar pelos cliques sim, é, o interesse aumentou e aí assim e assim, é por isso que eu levantei isso porque ele tava falando que o Vazia vai bem e o caralho era pra ir muito melhor tá ligado? e o, eu sei que no Flow afetou pra caralho o bagulho de convidado afetou também o Flow Esporte Clube de gente que deu uma corrida por ir lá mas assim, esse foi na primeira semana né a gente tinha uns 3 convidados muito, muito grandes pra ir e aí né, tipo a gente ia falar com o Zico, né? foi o Zico a gente tava cara, eu imagino vocês podem falar como foi pra vocês porque vocês são muito flamenguista tá ligado? pô, pra mim foi que chameu a caralho é o Zico, tá ligado? cara, você tá ligado? essa foi a quarta vez que a gente marcou pra fazer marcou pra ir lá no Zico aí, na primeira vez foi teve a situação lá nossa do Flow que a gente não podia a segunda vez foi ele que não podia aí assim, vários que estavam marcados pra gente ir cancela o dia aí esse a gente estava no Rio né? tava eu, o Ivo tava chegando no Sérgio Z ai, cara o Jean, aí o Pinhal, né? aí um cara que foi de carro pra levar os equipamentos tipo, a sua mãe quando você é criança leva você pra ver o vídeo de alguém e fala, na volta a gente compra pois é, aí assim eu tava no táxi indo pro CFZ quando eu comecei a ver a merda eu falei, fudeu aí assim, rapidamente tudo se desenvolveu né? e é aquele negócio a gente entende perfeitamente todo mundo que falou óbvio fazia sentido na hora e tal mas a gente vai falar com o Zico em algum momento mas aí tem o Zico tem outros caras que eu não vou falar mas vocês não conhecem o Zico? e cara, eu resolvi isso pra vocês agora não, eu eu já conheci o Zico uma vez mas assim, há anos atrás quando ele tava no esporte interativo eu fui lá e eu só tirava foto com ele e fui embora sabe? então eu não conversei nem nada mas a gente ia lá ia ser a primeira externa que a gente ia fazer no full esporte mas como é que derruba isso? tipo, ligam pra você no caminho e falam cara, dá a minha volta que não vai rolar é mais ou menos isso é mais ou menos isso cara, deve ser muito broxante é assim, broxante eu entendo a situação especialmente no dia é, foi no dia mas tipo, não poderia é que aí é foda também do lance do cara eu não ia entender tipo, uns fãs querendo conhecer o cara mas não tem nada a ver você tava indo pra gravar conteúdo e bom, foi isso que é isso que rolou e que tava inclusive que culminou no lance da gente ficar sem a monetização que foi muito bizarro que era uma possibilidade que eu nem imaginava mais que era possível porque quando acontece essas porra eu imagino que o YouTube com todo respeito todo respeito e assim, modéstia a parte a gente é o flow, tá ligado? o YouTube meio que sabe quem eu sou, né? ele deve saber então assim, aconteceu a merda eu achei, porra se tiver que demonetizar vai demonetizar nos próximos dois dias demonetizar na semana depois, tá ligado? não, e o bizarro que eu acho que eu vi em algum lugar você falou não sei se a gente conversou também vocês não tem um gerente no canal? não tem mas não é por falta de buscar não, cara e olha só todo respeito aí ao YouTube e tal ter gerente, ter gerente muda muita coisa não, viu? não muda? não muda, cara eu, tipo assim eu comecei aí há muito tempo então assim, quando eu comecei não tinha estrutura não tinha YouTube Brasil, tinha nada tinha nem programa de parceria você não ganhava dinheiro com o YouTube, era impossível e aí foi evoluindo e tal aí começou a vir o gerente quando eu virei top creator muitos anos atrás eu já tive, sei lá 100 canais uns 20 gerentes diferentes só que aí nenhum nunca serviu pra não resolvia problema nenhum não, eu tinha problema não resolvia e assim, todas as vezes que eu tive problema no YouTube foi resolvido com a ajuda de outras pessoas sem ser esse gerente do YouTube então assim às vezes o gerente precisa de um gerente também não, pois é mas eu falo com o gerente do gerente e o gerente do gerente não resolve meu problema gerencial, pô e assim, e aí que tá não é nem que eles não queiram fazer cara, porque simplesmente não tem nenhuma autonomia é uma figura que tá ali é só uma alegoria porque ele não pode fazer nada mas é uma vontade de me informar isso, né? pois é não, fala não você precisa porque assim, você fala com esse gerente cara, pô, tô precisando de ajuda, aconteceu isso aqui gente, dá um link mas no Brasil o YouTube tem um gerente geral assim, da porra toda? então muda o tempo todo então você nunca sabe quem tá comandando o que cara, é parcegiota é muito exótico e assim, a estrutura do YouTube no Brasil não é tão grande quanto deveria ser pra quantidade parceira que tem então também tem isso mas assim, eu já desencarnei há muito tempo tipo assim, antigamente eu ficava eu ficava, porque assim como eu falei meu canal tem 12 anos e eu postei 17 mil vídeos é todo figurino mexe caga tudo caga tudo e você não sabe tipo, você percebe a gente percebe a plataforma começa a bugar a gente percebe a gente percebe exatamente quando as coisas acontecem é muito óbvio e principalmente pra mim que eu posto um monte de vídeo todo dia sem erro então toda vez que existe qualquer tipo de alteração eu consigo ver porque eu posto o tempo todo eu sei o comportamento de tudo que acontece conheço com o meu público também e aí eu comecei a ver porque assim eu nunca vivi de tendência tipo assim ah, esse jogo tá bombando eu só vou fazer esse jogo eu uso minha vida inteira na internet eu utilizei as tendências pra me ajudar porque isso se tem uma coisa que a gente sabe que funciona no YouTube de verdade é tendência fora isso é selva ninguém sabe não agora tendência funciona vai fazer um vídeo falando sobre o tapa do Will Smith lá vai bombar vai falar do mendigo lá vai bombar entendeu isso aí é certo mas pra você ter longevidade você tem que construir uma base e não depender mais disso e aí assim por exemplo quando o GTA estourou eu fazia muito vídeo pior que tendência funciona mesmo no YouTube velho não é lorota não funciona mesmo isso é uma das coisas que tem melhorado aqui no meu canal por causa disso sabe deixei de falar só de música e comecei a fazer os reacts de assuntos distintos de tendência isso tem me ajudado bastante eu crescer aqui vídeo de GTA mas eu fazia os meus vlogs que é o que me sustenta hoje que era os vlogs de notícia que era um troço que ninguém fazia aí eu fazia um vídeo de GTA aqui um vídeo de notícia ali aí a galera conhecia o canal com a GTA pô mas esse vídeo de notícia aqui pá vi mas era outro canal não era essa bagulha cada coisa um canal tudo no meu canal eu tenho vários canais mas assim é na época que entregava vários conteúdos no mesmo canal é e aí foi indo então toda vez que tem alguma alteração eu sei o que que é e hoje em dia graças a Deus eu eu dependo pouco do YouTube de entregar meus vídeos a galera quer ver vai lá e ver vendo meus números que a galera vai lá e busca então hoje eu tô muito tranquilo muito seguro com esse tipo de coisa e aí eu desisti cara eu ficava com maluco bagulho com essas coisas de de YouTube de algoritmo não sei o que eu falava que se foda essa porra eu vou fazer eu nem olho mais cara eu posto meus vídeos eu nem vejo como é que o vídeo vai só se é alguma coisa muito específica às vezes ele me pega no estúdio peste essa porra aí cara fica vendo essa merda eu ficava tal um momento no passado que acompanhar os números fazia sentido quando parou de fazer sentido do tipo de os números não fazem mais sentido assim não tem lógica as paradas aqui porque não tem eu parei de acompanhar e aí eu tinha esse gerente eu falava pros caras vamos fazer análise análise daquilo eu via que tinha alteração de número que tava muito esquisito e aí assim o que que esse gerente o que que o YouTube manda esse gerente fazer ele manda ele explicar pra você porque que você tá errado e a culpa é sua é isso que eles fazem eles explicam como a culpa é sua nunca é a porra do YouTube é igual o Arthur do BBB esse aí vem cá senta aqui vamos conversar deixa eu te explicar porque que você tá errado ai meu Deus do céu então assim eu comecei a cagar assim só vou me estressar falando com esses caras sabe qual é e aí quando tem uma pica de verdade não serve pra porra nenhuma os caras não ajudam é que eu imaginava tipo acontece no nosso canal lá um canal X fudeu né mas tipo um canal grande ainda mais quando tomou a proporção de aparecer no Jornal Nacional os caralho deve falei deve ter já alguém ali conversando com os caras mas nada disso cara a gente por meio daquele cara que me conseguiu contato lá a gente fez uma reunião na semana que aconteceu na sexta-feira de madrugada eu acho que esse cara é o Felipe Neto velho porque os caras falaram de plot twist eles tem uma relação meio desgastada né os caras falaram de plot twist os caras falaram que não imaginavam que a ajuda viria dele é a segunda vez que o Igor fala lá no no flow podcast quando ele desabafou também ele falou também eu acho que esse cara é o Felipe Neto mano eu acho pelo que eles estão falando tá ligado acho baseado em que? baseado em porra nenhuma mas tamo ai cara chegou a oferecer o contato? não eu quando deu a merda antes do YouTube desmonetizar ele veio falar comigo solidarizar o caralho não sei o que disse falou umas paradas lá legal e tal respondi e e eu tenho um contato mais próximo com um grande amigo dele a gente troca dele no Whatsapp de coisas aleatórias tá ligado? e aí eu acho que é Felipe Neto mano eu fui lá aí quando deu essa merda eu nem queria ir falar com ele nem nada mas o pessoal lá do flow falou assim cara acho que vale o cara falou contigo caralho não sei o que pede ajuda eu pedi ele me ajudou e aí a gente fez uma a gente fez uma reunião com eles na semana seguinte acho que foi na terça-feira que se finalizaram na sexta aí ficamos fodidos sábado e domingo aí no sábado eu consegui aquele contato essa é aquela reunião online lá cada um na cara do caralho nunca se viu pessoalmente ali não é nessa reunião que rolou eu nem tava porque eu tava fazendo programa aí teve a reunião acho que na terça aí ah não vamos fazer isso vamos fazer aquilo pô esse bagulho do flow esporte clube é realmente nada a ver o caralho vamos conversar vamos fazer uma tutoria vamos fazer uma parada que acabou sendo marcada depois que eu falei na internet marcamos já a porra da do workshop sei lá e aí aí tá aí ficamos assim pô acho que vai acho que eles vão rever isso pelo menos do flow do esporte clube e dos canais que não tem nada a ver com o flow eu entendo até punir o flow acho injusto mas eu entendo punir o flow porque foi lá que aconteceu mas aí ficamos na esperança de reverter antes dos 30 dias os outros canais é e sumiram porque assim aí veio essa semana semana seguinte veio o carnaval aí fodeu que ninguém trabalha aí na outra semana a gente sempre mandando mensagem sempre tentando desenrolar não sei o que e foda-se até que venceu e apareceu lá pra gente pedir pra monetizar de novo pedimos e foda-se de novo hoje tem foi segunda-feira passada que a gente clicou no botãozinho pra remonetizar e se eu não tivesse falado nada na internet não tinha aparecido ninguém pra me responder é inacreditável porque eles têm 30 dias pra decidir se vão monetizar ou não tá ligado posso ter que esperar os 30 dias e eles ainda dizer que não vão monetizar daqui 30 dias tenta de novo e assim o que tá acontecendo então né já expliquei meu caso mas acho que vai rolar o do Floy também acho que vai eles tão asfixiando um grupo que eu acho muito injusto ter que se fuder por causa do que rolou tá ligado até porque eu acho já falei isso também no Floy inclusive que é um salto lógico absurdo dizer que o Monark é nazista dá pra dizer que ele foi responsável dá pra dizer que ele não teve empatia dá pra dizer um monte de coisa dá pra dizer que o que ele tava defendendo é indefensável dá pra dizer isso tudo agora que ele é nazista é meio foda tá ligado então usar esse argumento pra asfixiar toda a empresa não faz nenhum sentido até porque em 12 horas o Monark a gente já tinha decidido inclusive ele ele também já tava sabendo tava tudo desenrolado que ele ia ser desligado foi tudo muito rápido tudo muito rápido todo mundo que vai lá conversar comigo fala assim pô cara ó é uma merda tudo que aconteceu mas impressionante como vocês fizeram tudo que tinha que fazer foi muito rápido eu mesmo vendo de fora quando eu vi eu falei pô acho que deve ser não acredito eu não achei que tinha afastado eles porra eu achei tchau eu achei que ele está tchau